Nos centros de convívio de dia, vamos ficando a saber cada vez mais coisas da nossa terra e para a qual é a nossa história que fica gravada. Aprendemos, ensinamos para todo aquele bom cidadão açoriano que ama a sua terra e que queira saber o mais dela. O mais dela é contado para aqueles que viveram, para aqueles que trabalharam, para aqueles que assistiram e para aqueles que nos ensinam. Essa é a sua história, essa é a nossa história e este é o canal. Aprendemos, ensinamos para o nosso canal. E até o nosso canal. Aprendemos, ensinamos para o nosso canal. ... Vou falar com a senhora... Marilva. A senhora há quanto tempo frequenta aqui o centro de dia? Já não sei há quanto tempo já estive, depois saí, fui para a Academia da Santa Casa e depois faço uns dias aqui no convívio e outros dias vou para a Santa Casa. Isto é uma mais-valia para uma certa determinada idade das pessoas, este convívio é uma segunda família? Sim, sim. Aprende-se sempre mais alguma coisa? Sim. Não é porque os mais jovens, os mais jovens são os mais velhos. Sim, sim, aprende-se sempre. A morrer aprendendo. Falando de aprender, também ensinei? Ensinei. Muitos anos, 32 anos. Era complicado no início, quando iniciou a sua carreira como profissional? Sim, quando fui pela primeira vez, foi complicado porque estávamos no estágio, mas não se aprendia tudo quanto precisávamos. Mas, à medida que o tempo ia passando, íamos de mão de caldo e é que íamos aprendendo à nossa custa. Hoje, uma mulher adulta e bem adulta tem ensinamento e tem conhecimento para ensinar. As pessoas, quando aprendem alguma coisa, há uma forma de gestar na vida, aprender, para quem quer. Sim. A pessoa que ensina e vê que alguém está a aprender, o que é que sente? Sinto gosto, sinto gosto, porque ela está a aprender e gosto de ensinar. Toda a vida ensinei, portanto, 32 anos a ensinar. Às vezes sinto, e sinto saudades. Ainda ontem, pus uma fotografia no meu Facebook dos meus alunos, antigos alunos, que tiraram fotografias com eles, e senti saudades deles. Sinto saudades. Falou dos alunos. Hoje, o aluno é que manda no professor. O que acrescenta como professora a esta nova educação? Uma testida. Não é educar. Educar, a pessoa tem que também dar respeito e receber o respeito. E hoje, o aluno não tem respeito pelo professor. Em pleno século XXI, com a nova tecnologia, o que eu conheço, aquilo que eu tenho feito de entrevista e visto, sabem não ler, mas não conhecem a cultura. Estavam longe de conhecer. O porquê? O ensino está errado? A maioria está. Já quando eu acabei, quando fui para a reforma, já toda a gente passava. Quer soubesse ler, quer não. Mas era devido ao programa. Os programas assim o faziam e a gente tinha que os cumprir. Mas não por vontade de um professor. Quando eu aprendi, aprendíamos as letras e quando chegava-se à Emelita, uma criança no fim do primeiro período já sabia ler. Hoje em dia, não. Eu vejo crianças ali na igreja a ler, mas a ler muito mal, que eu condeno profundamente aquelas leituras que se fazem na igreja por crianças. Cada época, cada criança ou cada pessoa tem a sua época de fazer um trabalho. E aquele trabalho está a ler na igreja, de maneira que me ainda ouvi domingo passado. Uma criança que foi ler, disse, leitura da primeira epistola. Portanto, isto, para mim, causa-me tristeza e causa-me quase uma revolta. Uma leitura numa igreja deve ser lida de maneira que as pessoas que estão a ouvir compreenderem. Não é levar crianças da primeira classe que começam, dá, 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 dá. A gente chega ao fim da leitura, não sabe o que é que se ouviu. Pois, esse é o ensino, a educação que está a correr a nível mundial, não só em Portugal. Mas nós podemos fazer o nosso atelo, o nosso dever, como cidadão, como pais. Como pais, tem filhos ou filhas? Tem, tinha três, mas um infelizmente faleceu, mais ou menos. Mas deu-lhe uma educação, porque a educação não está bem queda, não na escola. Sim, sim. A educação deve-se ser, de uma criança deve ser, 30 anos antes dela nascer. Isto o que quer dizer? Quer dizer que os pais têm que ter educação, de maneira a dar educação aos seus filhos. É aí que é a questão. Se os pais, nos dias deles, não têm educação, como é que pode educar os filhos? Pois é, aí é que está. Foi o 25 de Abril, foi bom, por um lado, mas por outro, não deu liberdade, deu libertinagem. Eu casei-me, antes, depois do 25 de Abril, mas nasci antes do 25 de Abril. E a educação que eu dei, foi a educação antes do 25 de Abril. Eu casei antes, a minha educação foi a equipe da 3ª. E o exercício, sempre, para 12 de Abril, sempre, não é. E como eu sei que o que quer a educação é uma sociedade pobre, enfraquecida. Mas voltando a este ponto, que este pertence a quem o direito tem que é a 2ª de Abril, vamos falar de nós, aqui deste centro, deste convívio. Portanto, nesta 2ª família, nesta amizade que formou aqui, num ensinamento que dá e que aprende, tem um projeto para fazer, a hora de perto? Projetos, na minha idade, já são poucos. Olha, vou fazendo rinda, já disse à minha filha, que estava a fazer umas cortinas, para ela pôr na janela quando ele morreu-se, para ficar de reserva. É uma brincadeira. Porque a nossa história é que o que a gente faz hoje fica para o passado. O que é que faz hoje, o que eu gostava de ter feito no passado ainda fez? E agora inverte o papel. O que é que eu gostava de fazer ainda hoje, no passado, fez? Já me falou o que eu gostava de dar aulas, que foi uma parte que deixou. Mas, depois, em criança ou, depois, já mais adulta, o que é que gostava de ter feito, que não conseguia fazer, porque, por suposto, a dificuldade se fazia? Eu gostava de ter vivido mais tempo com os meus pais. Portanto, eu casei muito nova, casei com 20 anos. O meu pai já estava na América, a minha mãe exproupa ia casar e foi semelhante com a minha irmã. E, quando eles voltaram, foi no fim de 11, 12 anos. Mas eu tinha a minha vida aqui em Angra, cá fiquei, e eles foram para os altares. Eu gostava de ter vivido mais tempo com os meus pais. É isso que sinto a saudade e sinto que, não sei dizer bem, no fim da vida deles, eu tomei conta deles, que os trouxe para baixo dos altares, e tomei conta deles. Mas gostava de ter vivido mais tempo com eles. É isso que, muitas vezes, digam mesmo próprios a mim, e digam-me às outras pessoas, se têm pais vivos e mães vivas que exploram a sabedoria deles, o conhecimento deles, conheçam. Eu hoje conheço pouco daquilo que o meu pai de Naman contou. Tenho essa pena, mas o passado não volta a mais. Não volta a mais. Por isso, para aqueles que ainda hoje em dia têm os seus pais e as suas mãos, aproveitem-nos. Aproveitem tudo o que podem fazer. Tudo o que podem fazer e podem ensinar e visitá-los, e ter amor a eles, o amor que muita gente tem. Já de uma certa idade, tenho, e logo que eles têm, tem amor. Mas, a gente nova... Falou no amor, e vou usar a palavra no amor, no muito sentido. Hoje em dia, as pessoas, as crianças, culpa dos pais, culpa dos pais, as fazem é negócio. Hoje em dia, não há amizade. Eu faço isso, porque tu me dares aquilo. Eu faço isto, porque tu me ofereces aquilo. Porque tu me ofereces na palavra. Portanto, isto no ensinamento, eu não vejo a escola, vejo os pais. O que mudou tanto, para que o filho, para fazer qualquer coisa, tem que ter a palavra em troca. Se eu chamo a... não sei dizer... É difícil. É difícil. A pergunta fácil. É fácil, mas é difícil. Dizer onde chegamos é mais difícil. É difícil, é. É difícil de a gente... Não sei o que é. Poderíamos fazer. Eu acho que é... Depois da pandemia, cada um fechou-se no seu casul, e está difícil de a gente sair do nosso casul. Eu achei que depois da pandemia, falta mais amor entre as pessoas. Agarrou-se mais aos meios de comunicação do telemóvel e retirou a família, o telemóvel e retira a família. Muito ideal. Sim. Mas há ainda pessoas que dizem que quando chegam os filhos, todos se deixam ficar nos telemóveis e conversam, que é falta, às vezes, da conversação e da comunicação entre outras famílias, e é isso, às vezes... Isto é contato com os filhos. Está para fazer alguma escrita, alguma coisa aí em especial? Tenho aqui, sobre a nossa ilha. Então, a gente vamos ouvir-te. A minha ilha. Nos mapas do mundo, a minha ilha nem aparece, e quando lá está, é apenas um ponte no meio do Atlântico, rodeado de outros pontos, chamados Assos. Como é linda a minha ilha. Montanhosa, verde com lindas paisagens, feitas pela natureza. Tem caminhos estreitos, enfeitados com hortências e sedes altos, com um cheiro tão fresco que nem pertencem ao resto do mundo. Como a linda a minha ilha. Com as suas festas e tradições, as danças e variantes de carnaval, as rãs folclóricas, o seu teatro, as festas do devido Espírito Santo, uma das grandes manifestações de fé, do seu povo, as festas de São João, a sua cidade de Âmbia, com as suas marchas populares e touradas do braço. Toda a ilha anda em festa. As processões, os bodos de leite, as filharbónicas no Correto e as touradas à corda. Como é linda a minha ilha. Casas caiadas de branco, mal me queres em seu redor, a burra de milho no quintal, os carros de voos, o cavalo puxando a carroça, os chefarijos, as suas pias de lavar roupa, onde tudo se falava e onde novas notícias se espalhavam. A pequena venda do tio Chico ou do tio João, onde pouco se comprava. Um quarto de quilo de açúcar, meio escudo de canela, cinco escudos de sabão rajado, um litro de petróleo. Ao lado, o botequim, onde os homens se reuniam com um joguinho de cartas ou de dominó. Lá vai meia bola de vinho e um calcinho de água ardente. No pequeno quarto ao lado, estava o barbeiro, amigo de todos e inimigo dos mais pequenos que não gostavam de cortar o cabelo. Era assim a minha ilha. Tudo mudou para dar mais conforto ao seu povo, mas a sua beleza continua. É montanhosa, verde com camisas estreitos, infectadas hortências e sedes altos. Com uma linda a minha ilha, a minha terra, a ilha terceira. Faz-nos uma palma. Olá! Muito bom, obrigado! No dia em que a gente perder, deixamos de ser caçorianos. Passámos a ser, num outros países só, uma manta de retalhos e a nossa pátria. Nossos caçores só poderão ter em mãos enquanto a gente manter e tiver a nossa cultura e a nossa história. Mas eu tenho a impressão que nunca vamos perder isto. O Açoriano não vai perder. O Açoriano ama a sua terra. Nossa, senhor estrangeiro, nós mantenho ainda as nossas raízes e nós aqui temos de perder um bocado dela. Temos de perder outras culturas cá para dentro que não são nossas. É isso mesmo. Mas vamos fazer por gostar da nossa ilha e de apreciar todas as paisagens que nela existem. Uma palavra é minha para os que estão caros e os que estão lá fora. Uma palavra que devem ter muitas saudades daquilo que é nosso. Daquilo que foi deles, que eles emigraram, foram à procura de melhor vida, mas quando regressam, regressam com muitas saudades. Que regressam ao que é seu. E regressam àquilo que é seu. E regressam àquilo que é seu. Ouve-se que os criou. O canal da Sousa tem a agradecer a sua colocação aqui, que foi muito bem colocada, porque falámos do passado. De um passado que pode ter reflexos para o futuro, mas que sejam positivos e que sejamos mais extraordinários. Muito obrigado. Nada. E com esta juventude da terceira idade, aprendemos sempre algo que nos foge. E foge porquê? A pergunta fica no ar. Foge o conhecimento, a nossa cultura, a nossa educação, os nossos deveres. Porquê?